É isso aí, Lucas. Tem informação chegando ao vivo, porque vai ser discutida hoje em audiência pública a situação do transporte coletivo de Itajaí. De lá, fala ao vivo a Grace Cisemel com as informações. Oi, Grace. Exatamente, Marta. Essa audiência pública vai acontecer hoje a partir das seis e meia da noite aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. É uma audiência importante que vai discutir melhorias para o transporte público da nossa cidade. Segundo relatos de alguns moradores que utilizam o transporte diariamente, existe falta de algumas linhas, algumas conexões, alguns horários, especialmente em bairros como Santa Regina e Cidade Nova. Então, como esses moradores relataram algumas dificuldades para utilizar o transporte público aqui do município de Itajaí, a Câmara resolveu então fazer essa audiência pública. Inclusive, aqui em frente, a Câmara de Vereadores, como vocês estão vendo, tem um dos terminais, que é o Terminal da Ressacada, onde o pessoal utiliza para pegar ônibus e também para fazer essas transições para ir do terminal para algum bairro aqui da nossa cidade de Itajaí. Essa audiência pública foi proposta pela vereadora Dulcia Amaral do PL e tem o objetivo justamente de fiscalizar e acompanhar de perto o serviço que é prestado pelo transporte coletivo do nosso município. A gente relembra que no início do mês passado tivemos uma breve paralisação dos serviços aqui na nossa cidade, acompanhamos tudo aqui no Jornal SC Noir. O que aconteceu naquela ocasião? Os trabalhadores da empresa, motoristas e demais funcionários paralisaram um dia de atividades porque não estavam recebendo o valor do salário em dia. Existia ali uma pequena confusão entre a Prefeitura e o consórcio da Atalaia, que faz, que administra as linhas de ônibus aqui do município de Itajaí. A Prefeitura não estava repassando o valor necessário, por conta disso o consórcio alegou que não estava cumprindo com as obrigações de pagamento. Mas esse problema foi solucionado no mesmo dia em que a paralisação aconteceu, imediatamente foi encaminhado um projeto de urgência aqui para a Câmara de Vereadores, que foi aprovado no mesmo dia para rever ali aqueles valores que eram repassados, para fazer as alterações legais que precisavam ser feitas para que o município fizesse esse repasse. Mas é claro que isso causou um transtorno aqui no nosso município, porque muitas pessoas dependem do transporte público para trabalhar, para ir para a escola, para fazer as suas atividades. Então, por isso que hoje acontece essa audiência aqui, para que sejam discutidas melhorias no transporte público da nossa cidade. A gente aproveita para convidar a população, porque é importante também que os moradores participem de momentos como esse. É nessa hora que os moradores têm a voz ativa, podem falar, podem debater na audiência com os vereadores, com as autoridades municipais, justamente para ver o que pode ser feito, melhorar horários, infraestrutura, enfim, o que a população de fato precisa. Então, a audiência deve começar às seis e meia da noite. Quem quiser pode vir até aqui, no plenário da Câmara, ou então também pode acompanhar de maneira online pela TV Câmara, porque a audiência é transmitida. O pessoal pode mandar os questionamentos por ali também. A gente convoca, então, os moradores que utilizam o transporte público da nossa cidade, para que venham nessa audiência que acontece, então, hoje, nessa segunda-feira, aqui em Itajaí, porque, sem dúvida, é um serviço importante. E como tem essa reclamação aí dos moradores, também é fundamental que os próprios usuários participem, né, Marta e Lucas. Então, fica essa convocação aos moradores, porque se todos participarem, com certeza, junto com o poder público, essas melhorias podem acontecer e aí todo mundo sai ganhando, né?